Tem quem diga que a situação está igual. Se for depender da segurança pública, não tem melhoria tanto não. Mas a maioria admitiu que nos últimos meses algo mudou em relação à segurança. Diminuiu os balas. Eu tô vendo policiais aqui dentro, melhorou. Agora tá melhorando, né? Depois que a polícia tá nos terminais, deu uma melhorada. Dá até pra mandar uma mensagem urgente, sem se preocupar tanto. Se não tivesse polícia por aqui, você tinha coragem de estar mexendo no celular? Não. Você se sente mais segura? É um pouco mais segura. Há 60 dias, a polícia militar está presente nos terminais de ônibus. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás mostram que durante o mesmo período do ano passado, as ocorrências de roubo e furto diminuíram. Entre 14 de fevereiro e 18 de abril de 2017, foram 180 roubos. Enquanto em 2018, esse número caiu para 91. Já na modalidade de furto, entre as mesmas datas, foram 784 ocorrências e esse ano, 672. A novidade é esse dispositivo de segurança que dá acesso direto e rápido à polícia militar. A pessoa que presenciou um crime ou está se sentindo insegura por algum motivo, aperta esse botão aqui e vai conversar diretamente com o policial que está lá no Copom para atender os terminais. Nós vamos até testar para ver se funciona. Polícia militar, qual a sua emergência? Ok, funciona. E aqui também, ó, tem uma câmera que dá para ver quem foi que apertou o botão. Por isso não adianta passar trote, viu? Porque a polícia tem acesso a todas as imagens que estão sendo gravadas nos terminais de Goiânia. São várias câmeras espalhadas, além desta outra câmera aqui que tem uma visão em 360 graus. Ela consegue ver de todos os ângulos do terminal. Até agora, apenas o Terminal Praça da Bíblia tem esse dispositivo, mas a intenção é colocar ele em todos os outros de Goiânia. Cada terminal, cada viatura que está em cada terminal tem um telefone exclusivo, um disco de denúncia para esse terminal em si. Ou seja, as pessoas que, os transeuntes que necessitarem do apoio nosso, ele é incondicional, ele está à disposição em diversos meios de comunicação. Outra mudança bastante notável em alguns terminais de Goiânia é esta área de segurança montada pela polícia militar. E ela está em um ponto estratégico, é na área de embarque e desembarque do eixo Anhanguera. O major vai até falar por que essa área está aqui e de que forma ela vai ajudar na segurança dos terminais. Bom, o policial observa o desembarque do ônibus. Quando ele detecta algum indivíduo em atitude suspeita, ele encaminha ele até esse local, de forma que ele libera o fluxo dos usuários do transporte coletivo, sem prejudicar o bom fluxo. E faz a abordagem nesse local restrito. Aqui ele detém o melhor controle desse abordado e não prejudica o fluxo normal das pessoas. A polícia civil também está empenhada na operação. Na DEIC foi criado um grupo de 10 policiais e 2 delegados para investigar os crimes cometidos dentro dos terminais. Pedimos o apoio da população. Ou seja, aquela pessoa que for vítima ou que tiver conhecimento de pessoas que praticam crimes dentro de ônibus e no terminal, ele pode utilizar o 197 para simplesmente indicar quem são essas pessoas, sem haver o compromisso, e ele pode ser anônimo. E aquela pessoa também que for vítima e tiver condição de identificar e reconhecer essas pessoas, também pode procurar DEIC. Quem anda todos os dias de ônibus espera que o efeito dessa força-tarefa seja sentido cada vez mais. Por isso, fica o recado. Espero que continue assim, né? Então, vamos lá.